Pra quem me machucar tão profundamente assim Logo no lugar que você vai gostar de mim Ele era indefeso, um ser tão doce Uma tesourada certeira e o meu mundo acabou Tudo bem você me punir, mas não me desmoralizar Agora todos vão rir, como é que eu vou ficar? Você sabia que tinha um lugar especial pra deitar e rolar? Apenas há dois pontos abaixo do meu coração Esse carma já atormenta de noite e de dia Você não consegue mais dormir nessa cama vazia Enquanto você vestir, esse remorso vai te corroer Nunca mais você vai sentir meus 30 centímetros de prazer Por que não deixar meu membro imenso? Nunca mais você vai sentir meus 30 centímetros de prazer